Mais uma Sexta-feira 13 pra conta e dessa vez o JD1 TV veio até o centro da capital pra saber com a galera. Será que a Sexta-feira 13, ela realmente dá azar? Coisas ruins podem acontecer? Ou é mais um dia normal, bom pra cestar? Essa é mais uma edição do Falaê, CG. Falaê, CG! Sexta-feira 13, você acha que é um dia de azar? Que coisas ruins podem acontecer? Eu acho que não. Pra mim é um dia normal, como qualquer outro. Pode cestar normal. Normal. É normal, é mito. Porque não existe Sexta-feira 13. Dia 13 é um dia qualquer, como todos os outros. Sexta-feira 13, você acha que coisas ruins podem acontecer? É de azar? Não. Você acha que não? Não. É o contrário? O que é? Sim, ué, vai que dá mais sorte até. Sexta-feira 13, é um dia que coisas ruins podem acontecer ou vocês acham que não? Acho que não, acho que é só mais um dia normal mesmo. Também acho que não, acho que depende de cada pessoa, né? Tem gente que acredita, mas acho que é só um dia normal mesmo. O que a pessoa atrai, né, pra ela. Sim. Sexta-feira 13, você acha que coisas ruins podem acontecer ou é mais um dia normal? É mais um dia normal pra mim. E você, pequena? Um dia normal também. Não pode ter medo, né, da Sexta-feira 13? Não. A notícia no seu celular.